Autoridades de vários países anunciaram o desmantelamento de um grupo cybercriminoso apontado como o mais prejudicial do mundo após uma operação policial internacional. A Agência Nacional do Crime, britânica, disse em coletiva de imprensa que se infiltrou na rede do grupo e hackeou os hackers. Segundo as autoridades americanas, o grupo realizou mais de 1.700 ataques e recebeu mais de 120 milhões de dólares, cerca de 600 milhões de reais em resgates. Em 2023, os criminosos atacaram o Serviço Postal Britânico e um hospital infantil no Canadá. O governo argentino anunciou ontem que vai fechar o Instituto Nacional contra a Discriminação, a Xenofobia e o Racismo, conhecido pela sigla INAD. O comunicado foi feito pelo porta-voz da presidência, Manuel Adorni. Na coletiva de imprensa, ele disse que a decisão se deve aos ideais de redução do Estado do presidente Javier Milley e ressaltou a batalha do governo para cortar os gastos públicos. Sob responsabilidade do Ministério da Justiça argentino, o INAD foi criado em 1995, conta com 400 servidores e recebe, em média, 2.500 denúncias de discriminação por ano, segundo o último relatório divulgado pelo órgão. A maioria das reclamações vem das áreas trabalhistas e educacional. Centenas de agricultores indianos entraram em confronto com a polícia depois de não chegarem a um acordo com o governo sobre preços mais elevados para as colheitas. Os sindicatos agrícolas exigem uma lei que estabeleça um preço mínimo para todas as culturas, expandindo um esquema governamental que já existe para produtos básicos, incluindo arroz e trigo. Dois terços dos habitantes da Índia tiram o sustento da agricultura, o que representa quase um quinto do produto interno bruto. Os rendimentos agrícolas, no entanto, permaneceram em grande parte estagnados ao longo das últimas décadas em um setor que carece urgentemente de investimentos e modernização. A Torre Eiffel continuou fechada pelo terceiro dia consecutivo devido a uma greve dos funcionários que denunciam a gestão financeira da empresa que opera o monumento. A paralisação acontece há cinco meses das Olimpíadas, que vão começar no final de julho. Trabalhadores denunciam que a Prefeitura impõe um modelo de negócio insustentável devido a um desequilíbrio entre os preços cobrados pelos ingressos e os gastos de manutenção do ponto turístico mais famoso da França. O equilíbrio econômico da Torre Eiffel foi afetado por uma perda equivalente a mais de R$ 640 milhões em entradas durante os dois anos de crise na pandemia. Música